Me questionam muito sobre a segurança de se navegar com o Thor Thor é seguro? Posso ser pego? Bom, primeiro para você ser pego, você tem que ter cometido um crime Acontece que o problema é que, por exemplo Logo logo nós vamos ter uma cartilha de palavras que podem ou não podem ser faladas Que provavelmente vai vir do STF Essa é a jogada E nós sabemos que o STF olha a lei e julga da forma que ele quer Tiveram até um babaca que ficou ameaçando e falando besteira que foi preso também Olha só como é que o negócio está indo Esse país está muito louco Então hoje você pode não estar cometendo um crime acessando tal site Mas se aquele site entrar na lista da cartilha do que é proibido se falar Você pode passar por problemas Entendeu? Então, não estou dizendo que você é um criminoso Mas estou dizendo que você pode ser considerado um criminoso É diferente A rede ônion de roteadores é formada se sabe lá quem E provavelmente em Foda-se-lândia É um grupo de roteadores Que eu já vou falar aí Formado por parte entusiasta Não nos importa por isso quem Foda-se-lândia Não podemos confiar no que está lá Lembrando que o ser humano ele é mau E o ser humano quando ele junta uma gangue Ele cria um Estado Bom, temos que entender que o João da Esquina Que acessa ali seus sites pornográficos adultos Não importa para o Estado O Estado não vai olhar isso Mas pessoas que ousam questionar Esses viram alvo Ganham um grande símbolo de alvo na testa careca igual a minha Bom, esses roteadores da rede ônion que estão em Foda-se-lândia São em sua maioria entusiastas Então entusiastas podem adicionar roteadores intermediários No projeto ônion Então você tem que acessar o projeto Thor Digo em suma, pois Bom, o Estado quem criou isso E o mais vil de todos os estados Os americanos O norte E eles criaram isso E é natural que eles também tenham routers colocados E qualquer Estado pode pôr routers ali Se infiltrar no projeto Bom, mas tem pelo menos uma notícia boa Esses routers estão em diferentes países Desde que esses países Fujam então da lista dos Cinco olhos Nove olhos Quatorze olhos E vai lá trocentos e tantos olhos Esses olhos podem aumentar Que é uma teoria conspiracionista Beleza? Recomendo que você consulte mais sobre o assunto Eu sou fã de teorias conspiracionistas Bom, então Eu posso ter Já que esses routers estão em Foda-se-lândia E sabe lá quem que está controlando isso Pode ser que o Estado Que é a Mafia Master Esteja ali Então Controlando a entrada ou a saída De um determinado alvo Uma determinada Pessoa Tá? Bom, aqui eu tenho o circuito Que está passando por vários países Antes de chegar lá no Wikileaks Lembrando que Esse treinamento todo Que eu estou dando para vocês É para vocês serem invadindo O celular da namorada Roubando bancos Isso que eu ensino a vocês É para vocês serem ativistas Vocês serem hacktivistas Esse é um puta treinamento hacktivista Tá? Bom Nesse problema O governo pode espionar o indivíduo Forçando o computador do hacker A acessar certos routers Ou até mesmo Vamos ver em um caso Chamado Lusack Em que a máfia americana Ela começa a bisbilhotar A conversa de um possível alvo Ou seja, um possível hacker Inclusive é um ativista Só que é um ativista mais físico Do que realmente um hacktivista Bom, e aí naturalmente Como eu posso dizer Começa a bisbilhotar ele E aí Ele também trabalha com essa questão de invasão Ele é realmente o hacker que estamos procurando É um ativista Hacker E aí Começa-se a analisar É o caso Lusack Que já está gravado Daqui a pouco eu vou lhe mostrar Onde você localiza esse link Sabendo os meios criptográficos Por exemplo Dá para você estimar o tamanho Dá para você estimar o tamanho das coisas Bom, vamos lá Mostrar para vocês Então Se eu posso Bom, monitorar a entrada Do envelope Do computador do hacker Para a rede Onion Eu consigo Pelo tamanho da mensagem Saber mais ou menos Se ele acessou um determinado site-alvo Por mais ou menos o tamanho que sai desse site-alvo Então Isso não é hipotético Isso é real Tá Dá para se você compreender Mais ou menos O que o cara está acessando Dá para criar o que? Provas Lembrando que ele não vai chegar até o hacker assim Ele já tem que estar Naturalmente Com o hacker à vista E um belo de um trabalho ali De cyber ataque sobre o hacker Por isso que É quebrando o anonimato com acesso Aos dados de entrada e saída da rede Onion Bom, a forma mais utilizada Não é essa daqui Embora essa daqui tenha sido utilizada recentemente Bom, a forma mais utilizada então Para lhe localizar na rede Tor É quebrando o anonimato Pela análise do comportamento do usuário Inclusive, ambos os casos aqui Geraram provas contra Lucec Nesse caso aqui O FBI Detectou que o envelope Entre o computador do hacker E o primeiro router Era pequeno demais Para ser Uma página web E que era mensagem E aí eles conseguiram Naturalmente Corromper um hacker Na outra ponta Que falava que estava se comunicando ou não Então se estava se comunicando ou não Trocando mensagens curtas Nesse ponto da rede Isso gerou prova Para poder Condenar o indivíduo Foda, cara Foda Brinca não, tá? Brinca não Se for para entrar no mundo Do hacker Do hackativismo Porra, isso aqui não é coisa para amador não Tem que estudar para caramba A forma mais utilizada pelas máfias É o uso então Do comportamento do humano Sobre a ação tecnológica Inclusive É assim Inclusive Que estão tentando localizar Satoshi Nakamoto O cara lá do Bitcoin Ou imagine que É fácil monitorar fisicamente uma pessoa E que virtualmente também Logo é possível então Criar uma relação Foi assim que eles fecharam o caso do Lucec Eles tinham a ideia De um elemento Foram até a casa do elemento O elemento utilizava um Um wi-fi O elemento vazou informações sobre ele mesmo Nos chats Que foi entregue por um amigo Que não era bem amigo Não tem amigo no mundo do hacker, tá? Todo mundo aqui filha da puta E naturalmente Analisando ali Esse Ou ela entre o computador do hacker E a rede Onion Perceberam que era a rede Onion Conseguiram um mandato judicial Invadiram o wi-fi Entraram no wi-fi E conseguiram dados pessoais Quer dizer Dados do cara E corroboraram Com um monte de Artefatos Que já se tinha Sobre aquela pessoa O negócio Foi bem elaborado, tá? Daqui a pouco Eu te passo O link Do Lucec Bom, mas para que Quem acha Que isso se resume Então Ao ser humano Somente Saiba que é possível Se analisar Ou que seja Analisar você Pelo metadado No caso do Lucec O ser humano Como alvo Eles só corroboraram As ações Mas é possível Por exemplo Em alguma conta sua Você vazou Alguma coisa sobre você Em outra conta Você teve um comportamento Que liga essa conta E aí naturalmente Você É associado A seus dois perfis Os dois perfis Remetem-se a você Que ainda ninguém sabe Quem é É provavelmente Um careca cinza Na tela E aí Mas pelo menos Começa-se a criar Um metadado Para ir atrás de você Então Taxas de clique por hora Tamanha de carga de dados E sequência de carga de dados No meu livro Que está aí na descrição Que vai lhe transformar Num hacktivista Fudidão Né? Inclusive Se o Lucec Tivesse lido O meu capítulo De anonimato Ele não teria feito Aquela merda Que ele fez Lá no final Na parte de programação Para hacker Eu vou ensinar vocês Dois programas Que eu vou programar lá Para embaralhar Um pouco Esse comportamento Tá? Para que fique muito 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 embaralhado E difícil Difícil mesmo De identificar ali A ação humana E linkar A uma pessoa Tá? Bom No capítulo de programação Eu vou fazer isso Tá? Inclusive Mensagens falsas Em XMPP Tipo O cara escreve Olá Aí o XMPP Em vez de ser você Né? Vou contar o caso Tá? Rapidão Do Lucec Ó Só um indício Tá? Um indício Quando o cara Saia de casa Eles ligavam Para o hacker Que tinha sido Corrompido Para dizer Se o cara Estava offline No XMPP Então E ele mandou Que o hacker Forrompido Interagir com o hacker Se ele estava lá Ou se ele deixou A máquina ligada Então tipo assim Pô Troca uma mensagem Cara Porra Não Agora não Cara Tô culpado Tá? Depois eu vejo isso Ah cara Agora não Criam várias mensagens E troca É isso que eu vou fazer Eu vou ensinar vocês A fazer isso aí Esquenta a cabeça Não Se o cara Tivesse lido Meu livro Ele não tinha pegado Quase que prisão Perpétua O usuário Também deve estar Atento Pois A possibilidade De pegar Característica Do seu computador Tá? Principalmente E inclusive HTTP DPS Tá? Versão de browser System operacional E muito mais Recomendo que Só trabalhe No meu ponto de vista Com Kali Linux Em virtualização Tá? É que eu dei Essa parada Que o meu firewall Aqui apitou Cara Meu firewall Aqui apitou Pera aí Eu dei essa travada Vocês viram o slide? Firewall Meu apitou Tem que ir lá Dar uma olhada Então é o seguinte Kali Linux Cara Virtualizado Nada de instalado Não Você descarta O Kali Linux Sempre Você carrega O novo Kali Linux Instala de novo Nada de partir Do mesmo ovo Por enquanto Altera sempre A resolução Pensa na sua taxa De clique Cara Eu vou criar Um tal do Hidden Explorer Que é um programa Que eu consigo Esconder Arquivos No mundo Criptografado Tá? Então lá Inclusive Até não sair Esse meu programa Peço que vocês Que vocês Então Utilizem Pendrive Para guardar Coisas Por que Pendrive? Pendrive Utiliza Formatação Que não guarda Dados em Jornal Isso é muito importante Para vocês Tá? Dá uma olhada No meu livro de Linux Que eu ensino Para caramba Sobre isso Capítulo de formatação De Linux Inclusive Vídeo no YouTube Além do livro Bom Todos os meus livros São gratuitos Estão aí na descrição Esse vídeo aqui Do caso Lucec Está no livro de Hacker Capítulo de Anonimato Thor Tá? Caso Lucec Como o FBI Prendeu o grupo Hacker Thor é seguro Dá uma olhadinha Que eu trago Muitos detalhes Bom Um outro problema Que também está associado A exposição De usuários Da rede Thor É um vazamento De DNS Seu computador Quando acessa um site Tal como Cyber Framework Online Não sabe exatamente Qual é o IP A princípio Lembrando que eu dou Uma puta aula Na verdade Uma playlist Fudidona De redes de computadores Teórico Turnable Vocês vão conhecer bastante Sobre protocolos O computador Ele não sabe bem Qual é o IP Então ele vai perguntar E aí ele pergunta Para um servidor Utilizando um protocolo DNS Bom Acontece que Se eu estou em um ambiente seguro Para acesso a páginas HTT HTTPS É natural que Bom Deve ser seguro também Para outros protocolos Inclusive O DNS Ou seja Todos devem rodar Sobre o Sock 5 do Thor Quando você instala o Thor Ele instala o Thor Browser E o Thor Proxy Na porta 9050 Ou 9150 Tá Beleza? E naturalmente Tudo que é relacionado Ao browser Tem que ir para o Sock 5 Para o Sock 5 mandar Para a rede Thor Só que E se isso falhar Fudeu E aconteceu O problema É que Por alguma falha Tecnológica Pode haver um vazamento Que você Quer acessar Você Quer acessar Oxa Ficou mal escrito pra caramba O problema É que Havia algum vazamento Do que você quer acessar Nessa pergunta DNS Então repare Que Se o DNS falhar Nisso O que vai acontecer? O governo vai saber O que você quer acessar Não vai saber O que você leu Mas vai saber O que você quis acessar Esse é o problema Tá mal escrito aqui Um vazamento do DNS Então ele cria uma trilha De logs Nos servidores do DNS Bom Que pode ser seguido Por policiais Hackers Até eu já não sei O que que tá me seguindo Tá E eu ainda aposto Que são hackers Ou Qualquer outra pessoa Tá E que pode te rastrear E saber o que você acessou Porra Isso aconteceu? Porra Aconteceu E não foi só uma vez não Cara Foram várias No caso do Brave Vaza dados Lembrando que Mais pra frente aqui No final desse vídeo Eu vou lhe explicar Como resolver esse problema aqui Tá Beleza No caso do Brave Vaza dados O vazamento O vazamento Foi por uns Oito meses 2020 2021 Acontece Isso foi detectado Pelo ExpressVPN Ok Pelo Lab ExpressVPN Acessem os labs De teste De teste Bacana pra caramba E sempre Bastante notícias Saindo E o Brave Ele tava Deixando As perguntas Qual o IP Do site tal Que o meu usuário Quer acessar Mesmo usando Tor Dentro do Brave Tá O Brave Ele tem uma opção Tor Dentro dele Tá Você não precisa De ter o Tor Browser O próprio Brave Você consegue abrir Uma página Com o Tor Acessando Sock 5 Lá em 2021 Foi corrigido O problema Que ele Pega Toda A requisição De qual IP É Aquele Domínio Tava indo Pela internet Comum Em vez de Por Sock 5 Puta merda Aconteceu isso As requisições De HTTP E HTTPS Obrigatoriamente Tava indo Por Sock 5 Dentro da rede Então era seguro Só que pra saber Qual IP Acessar O que que o Tor Browser Fazia Ele Ia Naturalmente Na internet E o principal Problema Foi numa Parte de um código De um Código Antipropaganda Então o código Antipropaganda Ele ia Verificar essa URL Que você está acessando Né Esse motorzinho Dele Era qual IP Na internet Mesmo que você fosse Num .onion Cara Isso Porra Fudeu Fudeu Por meses E meses O governo Sabia O que que todo mundo Estava usando Na rede Tor Tem uma solução Para isso? Tem Eu vou falar Mais pra frente Bom Dá pra você saber Né Por essa trilha Se você acessou Youtube Google Facebook Lembra dos metadatos Que eu falei Para vocês Daquele Jason Grandão Começa Você a ficar Muito Forte Chega de detalhes Sobre você E a chance Do cerco Fechar E chegar Até você É muito Grande Assim Tá Então foi isso Que aconteceu Bom Não é a solução Solução Vou falar Mais pra frente Mas Aqui eu tenho A prova Que o meu Servidor DNS Ele tá Então Acessando Algo mais seguro Né Por exemplo O servidor 10 152 152 10 Veja 10 né 10 pontos Né O começo do IP É uma LAN Então esse serviço Esse serviço Tá indo Por dentro De uma LAN Que eu vou falar Pra vocês Mais pra frente A solução Tá Mas ali já Pelo NS Lockup Já dá pra gente saber Injeção de Malwares em você Bom Já falo pra vocês Você vai trabalhar Com mineração De criptomoeda Te dou 100% de certeza Que você vai pegar Um malware Em menos de 30 dias Tá Então Fique atento Com as ferramentas De criptomoedas Principalmente Quem faz Criptomoeda Em rede Onion Tá Que é o capeta E em lugares Que são Controlados pelo governo É interessante Você fazer Essa criptografia Por fora Da rede Clássica Tá Bom A injeção De malware É um problema Pois se o computador Do hack Não tiver isolado Corretamente Ponto Três coisas Podem acontecer Com você A injeção De um trojan Em você Por dentro Da rede Tor Tá Pode acontecer Injeção De worm Pra movimentação Lateral Na tua rede Lembre-se 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 Que se o trojan Ele entra Em você Ele vai te controlar E provavelmente Ele vai te expor Agora Se você Pegou um worm A sua máquina Pode estar muito bem Fechada Mas seu celular Não Então Esse worm Ele pode fazer Uma movimentação Lateral Na sua rede Chegar até O seu celular E do seu celular Entregar A posição Em que você Está Pegaram O problema Complicado Um artefato De código Tal como Um javascript Ou até mesmo Um código Server site Bom Esse tipo De ataque É um risco Tanto Para quem Tem O Tor Instalado Como browser Apenas Mas também Para quem Hospeda Serviços Na rede Vou trazer Um caso Aqui Chamado Freedom Hosting No caso O host Não foi Atacado Freedom Host É um Host Gratuito Que era Gratuito Na Tor Peraí Desculpa Estou tentando Lembrar Não tenho Certeza Mas era o Maior Servidor De hosting Na internet Tor Desculpa Na rede Tor Fodão 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 O que ocorre O problema Que ele não Tinha regras Então você podia Colocar lá Qualquer coisa Site de carro Site de venda De armas De droga Pedofilio Escambau A4 A rede Ônion Só tem Putaria Não Não é Só Putaria Peraí Deixa eu Tomar Aqui O meu Café Ah Café Bom Seguinte Não tem Só Putaria Não Tem muita Coisa bacana Lá Inclusive Wikileaks Antigoverno Muitos Hackativistas Andam Por lá Eu tenho Coisas Lá Vou Negar Todo Mundo Tem Todo Mundo Que mexe Com Hackativismo Não tem Coisa Tem Como Negar Bom No caso Do Freedom Hosting Foi a Injeção De um Código Malicioso E Naturalmente Isso Parou O Serviço Do Cara Porque Prendeu Dono Esse Freedom Hosting É um Serviço De hospedagem Ali No Thor Foi Extinto Em 2013 Mas Cara Tava Top Tipo Tinha Muito Espaço Mesmo Negócio Era Sem Lei Sem Nada Antes Que você Pense Em ter Um Treco Desse Na sua Casa Tome Cuidado Bom Acontece Que Foi Uma falha De Firefox O FBI Lá Da Máfia Estados Unidos Estava Já De Olho Nesse Cara Erick Oyom Marx Tá Já Tava De Olho Nesse Cara Aqui Esse Cara Aqui Bicho Se não Fale Memória Ele Pegou Prisão Perpétua Sério Não Peraí Ele Pegaria Prisão Perpétua Se Ele Negasse E Ele Pegaria Algo Em torno De Trinta Anos Se Dissessem Que Ele Era Que Aí Acaba O Caso É Muito Importante Para Os Americanos Acabaram Em outros Casos Tem Alta Taxa De Caso Mesmo Que Você Não Seja O Cara Culpado Você Diz Que Foi Você Pega 20 Anos 30 Anos E Sai Da cadeia Um dia Porque Se Se Governo Americano Eu Tenho Um Capítulo Do Livro Que Eu Falo Muito Sobre Vulnerabilidades Tá Escrito Já Tá Aí Você Já Pode Ver É Um Capítulo A Frente Que Eu Já Escrevi Já Gravei Vídeos Inclusive Sobre Ele Tá Aí Você Pode Ver Bom E Aí Eu Explico Todo Ciclo De Vida De Uma Vulnerabilidade Desde Sua Descoberta Repórter Tudo Bom Mas Aí Nesse Caso Utilizaram Firefox Para Esse Recém Essa Recém Vulnerabilidade Logo De Cara Contra Vários Elementos Que Eles Achavam O Que O Que O Ele Não Vinha Com No Script Ativado Então Ele Rodava Script Então Com Uma Vulnerabilidade Com Uma Vulnerabilidade De Eles Conseguiram Provar Que Erick Oion Marx Era O Dono Do Freedom Hosting E Naturalmente Já Viu Né De Prisão Perpétua Morte Pra Frente Tá Bom Ah Tava Sendo Explorado E Isso Exponha O Cara O Mac Adress IP Do Usuário E Nome Do Computador Se Fosse Windows Aí Garoto Toma Cuidado Com Windows Tá Tá Na Hora De Você Mudar Pro Mundo Linux Foi Preso Na Irlanda Em Agosto 2013 Mandados Do FBI E Olha Que Que Ele Foi Preso Por Distribuir Conspirar Distribuir Anunciar Pornografia Infantil Escambau A4 E Favorecer Publicidade Então De Pornografia Infantil Acontece Que O Freedom Host Ele Era Muito Atacado Já Pelo Grupo Anônimos O Grupo Anônimos Tinha Um Forte Ataque Sobre Esse Site Sobre Esse Serviço De Hospedagem Porque Ele Era Relapso Com Relação Ao Que Se Hospedava Lá O Que As Pessoas Hospedavam Lá Sites Pornográficos Infantil Então FBI Pegou Aquilo Que Havia De Pior No Caso Ali Dos Clientes Do Tal Do Eric Pegaram Que Era De Pior Que O Eric Permitiu Que Se Hospedasse Lá E Me Acusaram Ele Ele Era O Dono Da Pornografia Toda Não Cara Ele Só Permitiu Hospedagem Só Isso Recomendo Que Você Acesse The Guardian Lembrando Que Todos Esses Links Estão Lá No Meu Livro No Capítulo De Anonimato Não Perca Meu Livro Não Deixe De Ler Cara Bom Eu Falei Que Eu I Dar Uma Solução Pro Problema Né Essa É A Solução Runix Porque O Runix Ele Faz Um Envelopamento Não Não sei se a palavra Existe Mas se dane Foda-se Ele Faz Um Envelopamento De 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 Tudo De Tudo Tudo Que Se sai De Uma Máquina Virtual Então Eu Posso Pegar O Runix Coloco Uma Máquina Virtual Atrás E Utilizo A Máquina Virtual E Eu Garanto Que Tudo Que Eu Faço Dessa Máquina Virtual Seja Obrigatoriamente Jogado No Runix E O Runix Obrigatoriamente Jogue Na Rede E Além De Na Rede Onion E Além De Fazer Adivinha O que Um Negócio Que Eu Só Vou Explicar Para Vocês No Futuro No Próximo Vídeo Porque É Coisa Animal Vai Ajudar Para Caramba Quebrar A Quebra Do Anonimato Por Comportamento Até Nosso Próximo Vídeo Se O Cara Do Losec Tivesse Lido Meu Livro De Anonimato Ele Não Tinha Sido Preso Não Até Mais Galera Tchau